Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Antes de começar o vídeo, eu peço vocês para se inscreverem, deixar o seu like positivo e comentarem para me ajudar a chegar a mil inscritos. Vocês vão me ajudar bastante, bastante, bastante. E o vídeo de hoje será comendo doces e para acompanhar, água. Eu amo água. Acho que todo mundo aqui já sabe. Então, vamos lá começar. Vamos começar por isso aqui. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Tchau, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo Tchau, tchau